Hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre a diferença do bloco cerâmico e do bloco de concreto. Pra você que não me conhece, eu me chamo Jaqueline Siebert e sou arquiteta. Antes de ir pro vídeo, já aproveita pra se inscrever no canal e ativar o sininho, pra que toda vez que sair vídeo novo, você já possa ser notificado e você continue sempre aqui com a gente. Também, deixe aqui o seu comentário e a sua sugestão, porque eu adoro os comentários e ele pode ser tema de algum outro vídeo. Vamos lá? Não existe um que seja melhor ou pior. Cada um desses dois tipos de materiais vai ser mais adequado pra sua obra e pra sua necessidade. Eu vou falar um pouco da diferença dos dois e aonde eles são mais utilizados. Eu também vou falar que é da experiência que eu tenho também na região daqui da onde eu trabalho, porque também varia de região pra região qual o tamanho de bloco, qual o tamanho de tijolo que é mais usual, tá bom? Com o bloco de concreto, você já faz a alvenaria estrutural, ou seja, a própria parede é a estrutura da sua construção. Como ele tem esses furos maiores, por dentro dele você já consegue ir passando elétrica e também a hidráulica, porque esses blocos não podem ser quebrados depois, quando eles são usados na função estrutural, porque a própria parede é a estrutura. Então, se você quiser depois integrar um ambiente ou fazer um nicho, alguma coisa, com esse tipo de material você não pode. Mas também existem os blocos de concreto que são usados na função de vedação, que é a função que comumente usamos dos tijolos cerâmicos. O bloco de concreto, ele é mais pesado pra você trabalhar, mas as peças são maiores. Então, o rendimento do serviço vai ser melhor. Também, como você não tem que mexer com caixaria, acaba sendo uma obra mais rápida. Ele não tem um bom desempenho térmico, mas tem um bom desempenho acústico, por causa desses furinhos e dessas porosidades que o próprio material tem. Mas também, por causa desses furinhos e dessas porosidades, ele acaba sendo um material que absorve mais umidade. Então, se você optar por fazer com esse material, você tem que lembrar de fazer um tratamento para que você não tenha patologias depois recorrentes de umidade. Pela experiência que eu já tive com obras que foram feitas com bloco de concreto, é necessário que a mão de obra seja mais qualificada, porque, como disse, se você assenta ele da forma que você assenta um tijolo, toda essa vantagem que ele tem no ganho de produtividade, menos resíduo, que acaba ficando um pouco mais barato do que o do tijolo, apesar do material ser mais caro, porque o bloco de concreto, uma unidade do bloco de concreto é muito mais cara do que uma unidade do tijolo. Se a mão de obra não for especializada e já esteja acostumada a trabalhar com esse tipo de material, esse ganho que você teria, ele não vai existir. Eu tenho visto também eles serem trabalhados mais em obra de pequenos prédios ou prédios ou obras industriais, onde o tempo é um fator muito importante para a economia e porque quanto mais rápido essa obra ficar pronta, mais rápido ou o lojista consegue ocupar a loja dele, ou o proprietário consegue locar, ou o construtor já consegue botar esse imóvel para vender. Já o tijolo cerâmico, ele é mais comum nas obras, você então faz a alvenaria convencional, onde a estrutura está nos pilares e nas vigas, e essa parede, então, ela é uma parede de vedação, então ela, se você precisar integrar um ambiente depois, ou fazer um nicho, já fica mais fácil. Também existem diversos tipos de tijolos, com seis furos, oito furos, de acordo com a região do país onde a gente está, também tem essa variação, mas em geral, aqui, a gente usa o tijolo de seis furos, e quando ele é em pé, a parede final fica com 15 centímetros, se tiver tudo ok, e se for ele no deitado, ele fica com 20 centímetros, depois de parede já rebocada, tudo medida final. Também alguns tijolos cerâmicos podem ser estruturais, daí eles têm outra medida, e são feitos de outra forma, mas aí eles têm que seguir aquelas especificações que são dos blocos, que daí não pode cortar, você já tem que ir erguendo, passando parte de tubulação elétrica e parte de tubulação hidráulica. Eles têm um desempenho térmico melhor, mas não são muito bons na parte acústica, mas eles são mais baratos do que os blocos de concreto, e também a vantagem deles é a facilidade de mão de obra, porque eles são mais fáceis de trabalhar, são mais leves, né? Então, dependendo do porte da obra, como residências, compensa mais você usar o tijolo cerâmico. Então, como eu disse no começo do vídeo, não existe um que seja melhor e um que seja pior. Para cada tipo de obra, para cada situação, um vai compensar mais do que o outro. Na hora que você estiver fazendo o projeto, na hora que você estiver começando a sua obra, é muito interessante conversar com o profissional que está fazendo o seu projeto, que ele vai conseguir te indicar para cada caso o que mais vai se adequar para você. Eu gravei um vídeo sobre estrutura de pré-moldado, que eu vou deixar o link aqui na descrição, que eu acho ele super interessante, tá? Porque daí, nesse caso, você pode usar tanto o bloco de concreto, na função de vedação ou o tijolo cerâmico, porque a própria estrutura é a estrutura do pré-moldado. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.